E aí, boa tarde aí Itaboraí, pô, uma satisfação representando aqui o Rio de Janeiro, Mesclados MCs, sou o Gurja MC, Daniel Gurjão é meu nome, botaram ali meu nome, mas eu sou o Gurja MC, que represento o Mesclados. Eu vou dar um papo aqui dessa música, que é uma reflexão que eu fiz, que é a mente do insolente, o nome da música, e é aquela mente que fica tentando sabotar todo o tempo, é aquele superego que tá sempre tentando te desviar do caminho do bem, do caminho do sol aqui ó, que tá me iluminando, aqui nessa tarde maravilhosa Itaboraí, eu vou mandar essa música aqui. Agora foi Então vou falar assim Esse papo que eu falei pra vocês, a mente do insolente Vou falar assim pra ele O insolente, somente, somente a sua mente Sempre a tua biocente E tem de compreender E se pretende ser melhor É esquecer o sol e a lua Ausente do que presente Sem perceber que errua em pró de proteger suas palcatruas Pretende nos convencer Porém sente que perpetua viver com nós Sem saber os desfazer A mercê do algoz Existente em seu ser Ao meu ver a sua voz É a voz de tuas nascentes Uma ruma oponente se junta Com diferentes correntes A fluente transparente Se torna imunda Pois quem torna o ruim Que corrui o bem da segunda A mentira insolente Que somente mente Mentirosa Mesiona Com ajo por nutrientes Que de forma alguma Possui pois tem o que de orgulhosa Prepotente Teimosa E obstrui a luz Preciosa Insolente Regulente Impotente Ser meu Solvente Que a tua mente Atualmente Produz Te induz A ser ateu Reduz Se ao saber No meu CPCP Mente pra ti Te conduz Mente imovente Te convence Diariamente Pense se te pertence Somente Se vejo essa busca Que evolui espiritualmente Se eu ser E sem temer Vencer a mente Que vem seduz Desobediente Mente valente Tu insolente Sem de coro Que me entende Me fez se conhecer O dominal proveniente Não saber Na luta bruta Ou digo luta Sem vencer Também sem perder E você se perder a dizer Ser injusta Disputa Me insulta Me procura desculpa E por só derrota Se esgota Se machuca Trata meu suor por fora Se faz major No interior Porém recruta Uma frota de dizeres idiotas E nesta busca do amor onisciente Com os seres A volta O cuntador que sente De repente Cê me escuta E só ignora A recusa A junta de quem Quer suor melhora E após ações Ao reconhecer consciente Que sua própria mente É impotentemente Ao dizer Sou imponente É poderosa E sou contente Que nós de ter dó Tua insolente E sua mente se me entende Insolente, negulente, potente Se deu um solvente Que a tua mente Atualmente produz Te induz A ser ateu Reduz seu saber Embreu CBCV Mente pratica e te conduz Mente envolvente Te convence Diariamente Vença Se te pertence Somente se vejuz A busca que evolui Espírito Ouve em seu ser E sem dever Inseiramente Que mente seduz Ha! Uma salva de palmas! Muito obrigado Itamoraí Essa tarde tá linda aqui Maravilhoso aqui Junto com meus parceiros Missinho Roger Flex Vamos dar sequência aí Ao festival Que tá maravilhoso Muito obrigado Muito obrigado In catapulta science Science In catapulta science